Gente, veja a estrada que a gente está andando, é um tremendo sertão, a gente está indo aqui para voar de capivária, entendeu? Nós já estamos andando aqui de estrada de chão, vem quase uma hora e nada de chegar lá, certo? Veja como é que é aqui, veja como é, é assim, veja, e só tem, é uma seca danada, choveu, choveu não, eu acho que caiu um pingo de água que não deu nem para molhar a terra, entendeu? Estamos aqui com os irmãos aqui, estamos aqui com os irmãos aqui, vou mostrar aqui os irmãos aí para vocês aí, gente, aí é os irmãos, você quase morrendo e nós, nós já está quase cinco horas de relógio andando, se perdeu no meio de um caminho por causa do Sebastião, certo? É, culpa do Sebastião enorme, que a gente, que a gente se perdeu e olha, olha a estrada, olha a estrada como é que é, veja a estrada como é que é, é, é terrível a estrada, até para andar com o carro, é ruim, entendeu? É ruim, e aqui, só na misericórdia de Deus que o pessoal bebe, o povo, o povo, olha, olha, olha o chato, olha o chato, tudo malo, olha o chato, tudo malo, olha o chato, tudo malo, olha, aquele carro que está ali, é o soldado de Cristo, que está acompanhando a gente, entendeu? Então, gente, aqui, só pela misericórdia de Deus que o pessoal bebe, que eu acho que até para fazer compra é ruim, eu acho que, ou para fazer compra, eu não sei como é que o problema aqui não, mas aqui, é assim, é aquele carro, aquele carro que vocês estão vendo aí, lá na frente, é, soldado de Cristo, é o irmão Eduardo, entendeu? Está acompanhando a gente, veio com a gente, nessa batalha, entendeu? É, é um, como é que se diz, eu podia muito, queria, queria muito, como eu falei aqui para a irmã, queria muito ficar até tarde, só que eu não vou poder, é muito longe, muito longe tudo, entendeu? Eu tenho que voltar para pegar outra irmã, que está aguardando para mim, outra viagem, traz, o pessoal aqui, o povo aqui, é, bebe, bebe, mais uma vez, vou repetir, bebe, pela misericórdia de Deus, veja a estrada que eu estou seguindo, veja a estrada que eu estou perseguindo, a estrada que eu estou fazendo, é, é, é assim, ó, é assim, ó, é assim, ó, é tudo assim, ó, é tudo seco, está entendendo? É, é desse jeito, é desse jeito, mais uma vez, mais uma vez eu falo, aqui, água só chega, em carro pipa, o povo aqui só toma água no carro pipa, veja aí, ó, meu irmãozinho aí, ó, veja o irmão, ó, entendeu? Ó, água aqui só chega no carro pipa, e olha que eu já estou filmando já, três minutos e ainda, a gente não chegou, certo? A gente ainda não chegou nem nada, entendeu? Se eu tivesse filmado, mais antes, vocês iriam ver o percurso que a gente está fazendo, é muito longe, muito longe mesmo, como a irmã Norma, a irmã Norma falou, o pessoal aqui vive pela misericórdia de Deus, certo? Esse barulho que vocês estão vendo aí, é a estrada, essa é a estrada, como é que é, tá entendendo a gente, ó, olha, e olha que choveu, olha, olha a terra como é que tá, veja a terra como é que tá, veja a terra como tá, e olha que choveu, Então, gente, aqui, água, o povo só toma, só toma porque o governo manda pelo carro pipa, certo? São os irmãos da Assembleia de Deus que estão vindo aqui fazer uma missão, uma missão para Cristo, uma missão para o povo, certo? Enquanto muitos precisam, enquanto o povo aqui tá precisando aí, ó, muitos aí, esquece, quer ver como é que é, venha pra aqui, ó, venha pra aqui, venha ver como é que é, venha ver a realidade da vida aqui, ó, ó, veja, veja a estrada como é que é, Entendeu, gente? É um absurdo, um absurdo aqui, certo? O povo aqui, praticamente, é abandonado pelo, pelo prefeito, acho que nem, nem prefeito aqui anda, né? É, gente, é dessa forma aí, estou mostrando aí pra vocês aí, um pedacinho da estrada, que era pra mim ter filmado no começo, mas quando eu estiver voltando, eu faço essa filmagem pra vocês verem, é, é uma, bem, é que, pra morar aqui, pra morar aqui, só, como é, gente, água, Se for cavar um poço, se for cavar uma catimba, dá 100 metros e não dá água, você cava 100 metros e não dá água, pedra, tem até demais no chão, a estrada aqui é só de pedra, só tem pedra, camarada, se for cavar um poço até dentro aqui, cava mais de 100 metros e não dá água, água aqui é um absurdo, do ativo do ativo, do ativo, o povo aqui, itens, rede, olha, nem folha tem, olha, olha os folhas, olha osris, não tem folha tem, olha a seca como é que é, olha pra aí, olha, olha, o prédio de pau só serve pra ninho de passarinho, olha pra aí, entendeu, gente? É dessa forma, se algum irmão quiser dar alguma palavra aí, pode falar, viu, gente? Pode falar, fique a vontade, nós estamos aqui fazendo uma missão de Cristo, uma missão de Deus, entendeu? Uma missão de Deus que a gente está fazendo, está indo fazer, entendeu? Eu ainda não cheguei lá, e olha que eu já estou filmando 7 minutos, 7 minutos, eu já estou filmando, eu comecei a filmar no meio da estrada, no meio da estrada, e a gente ainda não chegou, não chegou, e olha, já vai dar pista até para onde a gente vai, a gente chegou na pista, a gente quando pegou a estrada de barro, ia dar 10 horas, já é 9, já é 10 e 32, já é 10 e 32, a gente ainda não chegou em nada, está o carro do irmão ali que está na frente ali esperando a gente, vamos ver o que é que ele quer, certo? E é dessa forma, gente. Vamos embora, vamos embora, vamos embora, é o que o irmão falou, capivara é terra de cair, o que o irmão da bonde falou, ó, está vendo aí? É uma hora de viagem, só de estrada de chão, é uma hora de viagem, só de estrada de chão, é muito longe, é um povoado de batalha, para onde a gente está indo é um povoado de batalha, gente, é, a nossa missão, é, a nossa missão, é, a nossa missão, nós estamos indo, passar a palavra para Deus, a nossa missão, nós estamos indo, passar a palavra para Deus, é, entregar ali nele, entendeu? E, mantimento também, roupa, é dessa forma, irmão, você quer falar, pode falar, irmão, pode falar, fica aí, fica aí, que tu manda aí, pode falar. Qual é a nossa missão, Sebasti? Sebasti, qual é a nossa missão? É, o que o povo está precisando também, o pessoal está precisando disso, do jeito, o pessoal aqui está precisando disso, veja a estrada como é que é, nós já está há nove minutos, vai fazer dez minutos, eu já estou filmando, olha que eu não comecei a filmar nem do começo, e é só terra, olha, olha para aí, gente, olha, olha para aí, olha para aí, você está vendo aí? Veja aí, é assim, é desse jeito, aqui é, olha para aí, quem não veio, quem não veio, perdeu de vinho, quem não veio, perdeu, de ver, como é que é aqui, vocês que não vieram, vocês que ficaram de vinho, não vieram, perderam, de ver, isso aqui, perderam, se vocês acham, que Maceió, que Alagoas, olha, vem ver, vem ver como é que é Alagoas, vem ver, como é que é, o sertão de Alagoas, sertão de Alagoas, olha, sertão de Alagoas, muita gente, que mora no sertão de Alagoas, está precisando de muita ajuda, a gente mora em Maceió, a gente tem muita água que estraga, em Maceió, a gente tem tanta água que estraga, é estragado, estragado, entendeu, enquanto aqui, enquanto aqui, muitas pessoas precisam, olha a terra como é que é, olha o chão, olha, olha para aí, olha, aqui ó, olha para aí, olha o pé de pau, o pé de pau, está vendo aí gente, aqui ó, se afrontar um pé de macaxeira, não dá nada não, não tem água não gente, olha para aí, olha, 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 está vendo aí gente, como é, é dessa forma, a gente vive em Maceió, a gente vive, uma terra abençoada, aqui também é, né, abençoado, tudo mais falta água, entendeu, mas o que eu quero dizer, é que a gente mora na capital, tem água até, umas horas, enquanto muita gente precisa, muitos estragam muita água, enquanto tem alguns, enquanto tem alguns que está precisando, outros está estragando, olha para aí gente, olha, está vendo aí, é isso aí ó, é como eu falei, é uma hora de viagem, só de estrada e barro, uma hora de viagem, só de estrada e barro, mas infelizmente, não vou poder, ficar, até tarde lá, vai ser um bate e volta, os irmãos tudinho, já está vendo como é que é, está compreendendo, certo, os irmãos também, está compreendendo, então está vendo, que não é porque eu quero, não é porque eu quero, então eu não vou, entendeu, vai ser um bate e volta, vai de nenhum jeito, é, infelizmente vai ser desse jeito, mas, eu não vou encerrar até agora não, o irmãozinho ali, entrou para ensinar a gente, o irmãozinho ali, entrou para ensinar a gente, certo, enquanto ele, ele vai ensinar a gente, como é que é, a gente está levando, levando ele, entendeu, o irmão ali, está levando o irmão, para ensinar a gente, e veja ali, ali, eu acho que ali, deve ser capivão, é um povoadozinho ali, se dá para ver, não sei, se dá para ver, entendeu, não sei se dá para ver, é muito longe, gente, é muito longe, muito longe mesmo, olha, só de estrada de som, estrada de barro, já vai fazer uma hora de, uma hora de relógio, carreira de barro, mais de uma hora e meia, em estrada de som, está entendendo, é, muito, longe, eu não vou encerrar por aqui não, gente, eu vou chegar, eu vou, eu vou chegar até lá, para vocês verem, como é que é a estrada, para vocês verem, para vocês verem, como é a estrada, uma preguinha, é, veja aí, eu vou, eu vou passar o celular, para o meu irmão ali, Sebastião, para ele filmar ali, ali do lado ali, certo, parece que ele não está querendo, então eu vou ficar com ele, ele está com prejuízo, de pegar o celular, ele disse que está com a fatiga, é, então, vou, eu vou levar por aqui, aí, a terra, como é que é? é, 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 vocês que não veio, vocês que perderam de vir, olha, mas, os irmãos, vai evangelizar, por vocês que não vieram, vamos, vamos, irmão, os irmãos aqui, vão evangelizar, por vocês, entendeu, poucos minutos, que a gente ficar, poucas horas, que a gente ficar, mas, com fé em Deus, a gente vai evangelizar, para muitas pessoas, certo, estamos chegando aqui, eu acho que é o povoado, a gente está chegando, não sei, umas casinhas aqui, o pessoal aqui, olha, 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 pessoal aqui, para vir, sobreviver aqui, no jeito, rapaz, é assim, olha, olha, está entendendo, é assim, camarada ali, com o carrinho de boi, ali, aqueles carros, de boi, de tigamento índia, está vendo aí, como é que é, é assim, é, como ninguém vê, carro por aqui, parece que é novidade, para o povo, olha, 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 é assim, uma escola, olha, olha, aqui, chegou aqui, no, acho aqui, que é o povoado aqui, o pessoal, nunca viu, aí, mas a gente, já estou com 15 minutos, que estou filmando, eu já estou com 15 minutos, que estou filmando, estamos aqui, no posto, aqui é o povoado, aqui é o povoado da Pivara, valeu, valeu, parceiro, acabou de chegar, no povoado da Pivara, nós já tem, nós já tem, acho que uma hora de relógio, que é o povoado da Pivara, que é o povoado da Pivara, entendeu, chegamos aqui, na igreja, aqui, da povoada, aqui da Pivara, eu vou aqui, dar uma encostadinha aqui, entendeu, eu vou dar uma encostada aqui, aí, o carro do nosso, querido irmão aí, está o nosso irmão ali, filmando aí, olha o nosso irmão, aí dançando aí, amém, amém irmão, amém, amém irmão, amém, deixa eu fazer o retorno ali, e botar a cara dele pra cá, os irmãos apressados, já desceram, amém,